Sejam bem-vindos ao Contra Capa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é sobre as leituras de dezembro. Aí você vai falar, Felipe, pô, mas você já fez o vídeo no final do ano passado sobre todas as suas leituras do ano, inclusive as de dezembro. E sim, mas... Eu esqueci de colocar dois livros que eu tinha lido em dezembro, porque quando eu fiz o vídeo ainda não tinha os finalizados. E também eu não pude passar muito a minha percepção dos livros em decorrer da história, porque era muito livro, então eu fui meio corrido. E foi muito curioso, porque quando eu fui ver a minha tibiar de dezembro, e aí eu fui ver os livros que eu li em dezembro, eu fiquei surpreso. Falei, opa, eu não só li toda a minha tibiar, como eu li um livro a mais. Então vamos, sem mais delongas, para os livros que eu li em dezembro. E o primeiro foi A Coroa Escarlate, escrito por Cinda Williams Tima. E A Coroa Escarlate é o quarto e o último livro da série Os Sete Reinos. E eu achei a conclusão muito satisfatória. Eu não vou entrar sobre o que é, o que acontece e tal, mas eu digo que, ó, bom, isso aqui é bom. O primeiro livro é bem legal, o segundo livro também é legal. O terceiro é meio, ah, que, o terceiro é meio arrastado no sentido que, é, ela, o primeiro livro apresentou os personagens. O segundo livro, o primeiro livro apresentou os personagens. O segundo livro, eles foram em um lugar X para poder se desenvolver. O terceiro, eles meio que tinham que chegar de uma forma em um outro ponto. Então foi meio que essa jornada, só que foi meio que, ah, vai, vai lá, acampa, levanta, come. É, é quase, sofre quase alguma coisa. Então, tipo, tem umas partes interessantes, tem umas partes legais, só que tem uma cadência mais lenta. E o quarto livro é o que conclui tudo, que é bem legal. O outro é A Senhora do Lago, que eu li em partes, na verdade. Esse mês foi um mês, dezembro, né, esse mês passado, dezembro, foi um mês que eu tentei finalizar todas as séries que eu não tinha finalizado, que eram três, e eu consegui finalizar as três, sendo a primeira Os Sete Reinos. A segunda, A Senhora do Lago, a segunda série é The Witcher, que o livro é A Senhora do Lago. Que eu li em duas partes, porque é um livro, é grossinho até, ó. Ele tem, sei lá, quinhentas e poucas. Quinhentas e sessenta páginas. E eu li a metade, e aí depois eu peguei um livro, e depois eu li a outra metade. E esse livro, tipo, eu gosto da escrita do André Stapkovs, que eu gosto de como que ele constrói as frases, eu gosto dos personagens que ele criou. O que eu acho que ficou meio confuso nesse livro é um pouco de viagens temporais. Não dos personagens em si também, mas viagens temporais na escrita mesmo. Então, por exemplo, no mesmo capítulo tem um personagem que chega e fala, você lembra o que aconteceu quando fez isso? Aí o cara fala, em vez do cara falar o que ele lembra, vai pra um outro trecho que é o cara vivendo aquilo lá no passado. Aí nesse mesmo negócio, ah, e aquilo lá? Aí o cara, pra falar isso, ele vai pra uma outra parte do passado. Então, fica um pouco confuso, mas eu acho muito interessante. Tem uma, lógico, que todos os livros do The Witcher, que eu li até agora, que foram todos da série, menos o Tempo do Tempestade, que é um prelúdio que passa fora dessa história toda. Eu não li esse, mas de todos os outros, e sempre tem um capítulo de contextualização que fala com um personagem que você tá nem aí, que acaba sendo cansativo. Mas, em geral, eu gostei bastante. A conclusão é uma conclusão que você fica tipo, nossa, é isso? É isso, é isso da hora, e isso, será que eu teria seguido por esse caminho? Mas, claro que a série é demais, eu gostei bastante. Eu nunca sei como avaliar um livro no sentido que é um livro polonês, né? Que foi traduzido, então eu não sei quanto que parte do tradutor e quanto que parte do autor. Seria muito interessante poder ler o que o André Ksapkov escreveu mesmo, pra poder dar um parecer total do livro. Mas eu li em partes, né? Eu li metade, e aí, nessa metade, eu parei pra ler um livro do Bernard Kornel chamado 1356, que se passa no mesmo universo do... Mesmo universo, né? É no mundo, no passado, é uma ficção histórica, mas se passa no mesmo universo da busca do grau. Então, inclusive, o protagonista é o mesmo da busca do grau, que é o Thomas de Huckton. Quase que eu falei o Bernard Kornel. Que é o Thomas de Huckton, que é um arqueiro inglês, que, na busca do grau, ele se alistou no exército inglês pra batalhar os franceses. E, no meio do caminho, ele tem que buscar, ele tem que achar essa relíquia sagrada da igreja, chamada o grau. Que ele meio que se diverge das batalhas pra ir atrás dessa relíquia sagrada e tal, e tem toda a trilogia. E aqui, em 1356, a gente se passa ainda na Guerra dos Cem Anos, né? Porque se passa nove anos, se eu não me engano, do livro passado, que é o Herege, que é o terceiro da trilogia do grau. E aqui a gente acompanha o Thomas de Huckton, que ele tá em busca agora de uma nova relíquia sagrada. E eu acho muito legal como que o Bernard Kornel evoluiu no sentido da escrita com a busca do grau. Eu achei uma leitura muito mais fluida. Na busca do grau, às vezes, ele ficava meio prolixo em descrever umas coisas que não necessariamente acrescentava a história. Nesse, ele foi muito mais direto, foi muito mais rápido. E eu gosto muito também do cinismo e da crítica que ele faz à igreja, no sentido que o antagonista é um bispo, padre, são mais de um, né? E eu acho muito interessante como que ele faz a gente refletir sobre como que as pessoas usam o poder delas pra ir atrás dos seus objetivos pessoais. Então, tem lá o bispo cardeal que chega pra um cara e promete que Deus vai honrar ele na pós-vida, só se ele fizer uma coisa pra esse cardeal, sabe? Então, eu achei muito legal e muito interessante como que o Bernard Kornel, ele aborda esses temas. Então, primeiro foi A Coroa Escarlate, depois A Senhora do Lago, e aí, 1356, escrito por Bernard Kornel. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler O Timbre, que é o terceiro livro, que eu tenho em e-book, que é o terceiro livro da trilogia do site, né? Que o primeiro é O Ceifador. Só que não tava engrenando pra mim. Por quê? Eu acho que não tava engrenando pra mim. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, se não me engano, semana que vem, não semana que vem a partir de hoje, que eu ainda tô em dezembro e esse vídeo só vai sair em janeiro, mas semana que vem a partir de quando sair esse vídeo. Então, o que eu achei que, tipo, o primeiro livro, ele... Não, não vou dar spoiler, né? Mas eu acho que ele começou a dar uma sensação de tudo estar perdido, só que se tudo se perder, não tem nada demais, sabe? Então, eu me senti meio que, ah, tá bom, esses personagens aqui. Aí, eu parei no meio pra começar a ler um livro do Joe Abercrombie, que é um autor que eu queria muito ler, chamado Meio Rei, que é um livro fino até. Eu falei, ah, vou dar uma pausa nesse livro. Uma pausa no Timbre pra ler um pouco do Meio Rei. E aí, eu fiquei muito surpreso, porque é uma leitura rápida, tem uma cadência rápida. É uma fantasia que é focada muito mais no envolvimento de personagens do que em sistema de magias e sei lá o quê. É uma... É uma ambientação mais viking, o que também é muito legal, porque quando a gente fala sobre fantasia, a gente sempre vai pra um lado mais medieval, assim. Então, ele ambientou a fantasia num cenário mais viking, que é muito legal. E aqui a gente acompanha a história de Yarvi, que ele é o segundo príncipe, né? O pai dele é rei, ele tem um irmão mais velho, e aí ele seria o segundo na sucessão ao trono. Só que acontece que ele nasceu com uma deficiência na mão esquerda, então ele tem um kotoko, e ele, sendo um kotoko, sendo no mundo viking, ele não consegue empunhar arma, ele não consegue empunhar escudo e tal, fazendo com que ele seja um párea. Então, ele sempre, a vida inteira, focou na sua inteligência, e focou em ser um ministro. Acontece que, já no primeiro capítulo, o pai e o irmão dele morrem. E a gente tem que acompanhar como que ele vai lidar com essa situação, tendo que subir ao poder, virar rei, e no caso, chamam ele de meio rei, porque é um rei com uma mão só, seria um meio rei. Só que é cheio de viravoltas, e cheio de personagens que você fala, porra, mas não era bom esse cara? Como é que ele fez isso? E essa mulher... Não, meu Deus! Então, tipo, é um livro que, tipo, uma cadência rápida te prende direto, são capítulos curtos, e eu recomendo demais. É meio rei de Joe Abercrombie. E a gente ainda não voltou pro timbre, hein? A gente não voltou pro timbre. E aí eu peguei Beto Royale, que também era um livro que eu já tinha posto em alguma tibiar, se eu não me engano, e eu joguei pra frente. Só que eu falei, não, é agora, vou ler. E é um livro muito legal. Eu gostei bastante. Ele... Depois que você passa a barreira, tem duas barreiras nesse livro. A primeira barreira é os nomes, porque, né, se a gente não tá acostumado com uma leitura de livros japoneses, com personagens, com protagonistas, com nomes japoneses, acaba sendo uma barreira, porque a gente fica... Mas quem é esse cara mesmo? Nossa, mas a gente já viu esse cara? Não, ele não apareceu ainda. Ah, esse aqui já foi? Foi ele que fez? Então, tipo, são os nomes meio... que podem gerar confusão. Por exemplo, tem duas alunas. Uma é Yukiko Kitano e outra é Yumiko Kusaka. Você fala, pô, mas... Yukiko Yumiko. Yuko. Então você fala, pô, mas essa já foi? Não, essa não. Calma. Ah, não, era a outra. Então acaba tendo um pouco de confusão. Essa é a primeira barreira. E a segunda barreira é que são adolescentes de 15 anos. Lógico que no mundo distópico, né? Só que o que eles fazem lá, você não fala, você não daria o que uma pessoa de 15 anos faria. Eu digo de... Não tanto da brutalidade que é o livro, né? Porque o livro é meio que... Pegam uma classe e levam pra essa ilha pra eles se matarem, né? Então só um pode sobreviver. Então... Mas, tipo, o que impressiona muito pra personagens de 15 anos é, tipo, o conhecimento do mundo e as reflexões que eles fazem ali. Então, são essas duas barreiras, mas tirando isso, é um livro muito, muito bom. São 660 páginas. Que eu li, tipo, em, sei lá, 5 dias, 6 dias, por aí. Foi muito rápido, porque eu fui devorando. E aí, pra finalizar, o Timbre. Que eu li só por raiva. Mas é legal, tem uma boa finalização. Eu acho que não é uma das minhas séries favoritas e não funcionou algumas coisas pra mim. Mas é um livro que eu vou dar de referência pra quem quer ler também uma utopia. O que foi muito peculiar pra mim foi dessa série em si, porque me venderam como distopia. Mas não é uma distopia. Que susto. Mas não é uma distopia. É um mundo utópico. É um mundo perfeito. E como que as pessoas estragam esse mundo perfeito. Então, essas foram as minhas leituras de dezembro. Me contei quais foram as suas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.